Mariana, depois da decisão dos líderes europeus, o governo americano disse reconhecer o Estado palestino, que reconhece que o Estado palestino não pode ser uma decisão unilateral, criar esse Estado palestino, melhor dizendo, porque eu engoli uma palavrinha. Mari, traz detalhes também desse posicionamento do governo dos Estados Unidos, para a gente fechar a nossa roda de análise. Exatamente, Tainá. O que diz, na verdade, o presidente Joe Biden é que o reconhecimento de um Estado palestino deve acontecer por meio de negociações e não de forma unilateral, com os países decidindo que reconhecem a Palestina como Estado soberano. É uma posição já histórica dos Estados Unidos sobre esse assunto. O governo Biden defende, sim, diz defender a solução de dois Estados, mas afirma que são necessárias negociações para que esse reconhecimento aconteça, para que a criação de um Estado soberano da Palestina aconteça. É uma situação aqui nos Estados Unidos muito parecida com a situação que a Priscila descreveu na França, porque, claro, a gente está falando aqui de Nova Iorque, especificamente, a cidade com a maior comunidade judaica fora de Israel, mas há também uma grande população árabe e essa população também faz parte do eleitorado de Joe Biden. O eleitorado mais progressista de Joe Biden acaba defendendo muito essa questão da Palestina, como a gente viu nos protestos em universidades em todo o país, e isso tudo em um ano eleitoral, em um ano em que Joe Biden tenta não perder o apoio desse eleitorado mais progressista, não que esse eleitorado vá mudar de ideia e vá acabar votando em Trump, nada disso, porque se é um eleitorado que não está satisfeito com Biden nessas questões, também não vai ficar satisfeito com Trump. Mas a questão é garantir que esse eleitorado continue entusiasmado o suficiente para votar no final do ano, porque aqui nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Por isso, Biden fica muito atento a essa questão sobre como o eleitorado dele está se comportando e vendo essa questão da Palestina e de Israel. Ao mesmo tempo, tem, claro, laços históricos com Israel, tanto que foi defender, e Benjamin Netanyahu nessa questão do TPI, disse que realmente não é possível igualar as ações do Hamas com as ações de Israel, que essa equivalência não pode existir, isso depois de meses em que Biden passou criticando as ações de Benjamin Netanyahu nessa guerra, principalmente a ofensiva de Rafa. Então, se percebe como o Biden acaba andando nessa espécie de corda-bamba ali, tentando se equilibrar em meio a duas pressões tão diferentes. E volta a dizer, então, que é, sim, a favor de uma solução de dois Estados, mas que essa criação desse Estado soberano palestino tem que acontecer por meio de negociações e não dessa forma unilateral. Eu queria lembrar também que aqui na ONU a Palestina é considerada um Estado não-membro observador, então pode participar de reuniões, pode falar, mas não pode propor projetos. E houve recentemente uma tentativa de colocar isso em votação mais uma vez, e os Estados Unidos se opuseram logo de cara. E essa participação da Palestina na ONU só poderia acontecer com dois terços da Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Então, acaba realmente não acontecendo com essa oposição muito forte dos Estados Unidos. Opa! Américo! A gente recebeu um chamado aqui de que você queria fazer um complemento contigo. Eu só queria fazer duas observações que eu acho que são importantes, com relação tanto às informações que a Priscila trouxe e que a Mariana também trouxe. Com relação a essa questão dos três países europeus, Irlanda, Noruega e Espanha, que anunciaram que vão reconhecer o Estado palestino no dia 28 de maio, é um movimento politicamente importante, mas que não vai mudar nada no terreno. Israel não vai mudar a sua posição ou passar a reconsiderar a possibilidade de reconhecer um Estado palestino por conta dessa pressão. No entanto, obviamente, como a Priscila muito bem destacou, são países importantes da União Europeia, tirando a Noruega, que estão fazendo este movimento. E é pouco, existem poucos países ocidentais que reconhecem a Palestina como Estado soberano. Então, é um movimento importante, mas, além de tudo, principalmente, mostra o isolamento de Israel, um isolamento cada vez maior na comunidade internacional, justamente pelo tamanho do impacto da guerra lá na faixa de Gaza. E o segundo ponto, que tem muito a ver com o que a Mariana disse, é que essa questão que os Estados Unidos colocam ali, especificamente, não é necessário, não é possível reconhecer um Estado palestino de forma unilateral. Ele quer que essa negociação aconteça com Israel, mas existe um problema prático fundamental nessa história. O governo israelense não quer essa negociação neste momento. O primeiro-ministro, Minamira Netanyahu, já disse que, enquanto ele estiver no governo, não vai existir um Estado palestino, não vai haver negociações para o Estado palestino. Ele construiu toda a sua carreira política, negando a possibilidade de criação de um Estado palestino. Então, nessas circunstâncias de isolamento de Israel e de falta de conversa para a criação do Estado palestino, o cenário mais provável é que a gente continue tendo violência por muito tempo naquela região. Infelizmente, a gente vai trazendo também a repercussão na política internacional. Espero que mais vezes, com os três em tela, com essa troca maravilhosa com a gente aqui em Brasília. Obrigada, Américo, Priscila, Mariana. Até amanhã.